Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, na nossa série Bus Simulator 21, eu tinha falado com vocês sobre cuidarmos das estrelas, e é o que eu vou fazer agora, eu vou dirigir uma rota, uma rota pequena, então... Então a gente vai tomar conta... A gente vai jogar pra lá... Teve atualização hoje... E já que eu falo, eu falo com vocês da atualização, vamos dirigir nessa rota, vamos elevar o nível dela. E já que eu falo, 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 cto Noro de 20ª I don't like much of today's music, but... all directions, is okay. right on time. Tchau, tchau! Ganhamos 30 mil, né? buildos Oh-oh! That's what she meant. Here's the ticket. And here's a picture of my cat. Sure! Here you go. Here. O que é isso? St. Antony Church When I was young, there were the same kind of bands like today. Good music. Oh, and such handsome boys. St. Antony Church Hi. I'd like to buy a ticket, please. Thank you. Deveu 83, melhorou um pouquinho. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então melhorou ali um pouquinho o tempo. Se por um acaso eu voltar a dirigir esse carro, eu vou ter que aumentar o tempo dele. Esse carro tá meio em cima, e essa questão desses pontos de ônibus aí, tem que ver, porque o ponto de ônibus é pequeno né. Então vamos primeiro falar da atualização. Então a gente tá com o Hotfix 2, foi feito hoje dia 10, né, a gente tá gravando esse dia 10 por passar no dia 11. Ele veio tanto pro PC, quanto pro PS4, tá. O volante né, agora pode ser resetado durante o jogo. O ganho de force feedback, configurações pode ser feito. Corrigir alguns raros crashes. Corrigiram a demanda que sempre mostrava zero. Fomos zero. Eu não tinha visto isso. Os outros melhoraram a ultrawide monitor suporte né. Melhoraram a performance no Chinatown Area. Adicionaram uma performance automática de detecção. Configurações. E no PS4. Somente corrigiram o áudio. Os vídeos que não estavam funcionando. Tá bom. É... O Hotfix pro Xbox. Ainda precisa de aprovação. E assim que for possível eles vão liberar. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa a gente precisa comprar um carro. Vamos lá comprar um carro. Vamos lá comprar um carro. Um Citaro. Um Citaro. De três portas. Ou um Cetra. De duas portas. a gente pode comprar pode comprar um enviro mais nada eu vou comprar uma vamos comprar um sitaro pegar um sitaro flash drive eu recomendo sempre pegarem esses barabos porque vocês precisam fazer rotas vocês precisam de um ônibus rodando aí nós vamos gastar 100 mil por 180 combinado vamos ver onde que está pegar a direita eles melhoraram mesmo a configuração para ultra wide eu estou conseguindo enxergar mais agora posso aproximar mais dos carros eu vou botar 10 uma vez opa 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 e agora o jogo vai nos ensinar a ganhar dinheiro com anúncio tá se você quiser simular se você quiser simular no jogo pode fazer isso que eu estou fazendo é ir lá na oficina de pintura e aí Vamos no caminho certo, vamos seguir reto. E essa coisa que a gente está fazendo de vários episódios do mesmo jogo, eu gostei disso. Assim que acabar essa série, vamos pegar um jogo e vamos jogar ele de segunda a sexta. Aí ao invés dele ficar um dia, depois para, espera uma semana, quase volta. Então vamos parar com isso, vai ter, às vezes, ele vai ficar lá cinco dias diretos. Bom, primeiro eles já querem colocar um anúncio, mas nós vamos primeiro no meu visual, os desenhos. Vou usar o da Tobe primeiro, vou voltar, vou em anúncio, aí eles querem divulgar esse daqui. Aí nós vamos, vai custar mil e vai ter faturamento de mil. Vamos aplicar mudanças. Já fizemos a primeira missão, que é colocar o decalque, vamos dizer assim, o decalque da Chinatown. Beleza. Agora eu quero ensinar vocês uma coisa básica que eu já falei, tá? Nível de parada um a um, um a um, um a um, ó. Dá para subir, dá para subir, dá para subir, dá para subir. Aqui já foi todo mundo, né? Nós vamos subir o nível das paradas. Olha lá, já virou level 2, Saint Antony. Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio. Vamos subir. Então tá, a gente vai ligar. Walkwood, West Walkwood e Highlander Park. Então tá, esse aqui. Criar nova rota. Desculpa, peraí. Criar nova rota. Nós vamos para o normal. Então, nós vamos conectar. A gente pode ir para o demanda também, né? Aqui. 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 Então, o acúmulo. Aqui. Aqui já está no meio. Então, ali o 12. Aqui é o 13. Aqui é o 14. Aqui. 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 Estão de ponto E por que que eu estou fazendo um stand de ponto? Porque sempre é bom Vocês esticarem as viagens A maior parte possível Por que? Quando você deixar o computador rodado Para você A primeira coisa É com relação a qualidade E a satisfação Então no que tange isso? E aí E aí E aí E aí Ela aqui é o normal para viagem e um Thanks I've got tickets for all directions Of course How often do you want to see it? Sorry I'm sorry I must have watched it I'm sorry E aí E aí Está vendo? No tempo certo é bom! Está vendo? 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 Eu apertei, cara. Está vendo? 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 Um espírito? Como eu deveria se concentrar no meu trabalho, quando eu não sei o que Consuelo está reforçando? Quando ela disse a Bob, você sabe exatamente o que eu sou. Esse é meu parque. Poder você baixar o rampa? Excelente! O proprietário já viu o ônibus com o seu adeiro e é muito emocionante. Isso é como você faz o negócio. Trish e eu falamos sobre mais passos. Nós decidimos sobre uma conexão de Oakwood para o West Oakwood. O West Oakwood é uma boa oportunidade para desenvolver sua empresa mais longe. E isso também tem uma maravilhosa noite. Tem muita cultura esperando para descobrir lá. Dia e noite. Isso é uma ótima ideia. Como se pode incluir mais passos na route de St. Antony para o West Oakwood? Assim, nós também podemos parar para o caminho de volta de Oakwood. É como as pessoas estavam esperando para uma oportunidade para ver o West Oakwood. Aqui. 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 Espero estarmos nas cidades matizas. O que é isso? O que é isso? O jogo quer que eu abra o menu justamente para fazer a outra rota, mas a gente tem que terminar essa daqui para podermos conseguirmos um bom padrão para o bot. Viu como é que é necessário pegar um minuto? O jogo tem hora que ele desespera, andar rápido, você não sabe o que está acontecendo. O que é isso? 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 Para vocês conseguirem ganhos maiores, tá? Nem assim eu vou considerar atalho... Boa-se! Boa, tá? Boa-se! Boa! Boa! Boa, tá? Boa! 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 É uma caceta para de chamar, não sei porquê... Muito tarde ainda... Eu já te mostrei... Eu já te mostrei... Ah, que sorte hein... Eu já te mostrei... Eu já te mostrei... Eu gostei... 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 I can't get out like this Hi May I have a ticket, please? Obrigado! Eu gostaria de comprar uma tinta, por favor. Obrigado. Eu já mostrei um pouco. Aqui está. Aqui está a tinta, e aqui está a foto da minha cat. Ela é chamada Perly. Eu vou atender as paradas com sete pontos de experiência, podendo assim sejam melhoradas. Próximo parada. Jaddy, drive. Eu dormi de novo ontem ontem. Não, ela não estava bem, por favor. Ok. Tchau. É tão ótimo que você servisse a cidade com seus buses. Você sabe? Bem, agora eu estou no caminho para o hospital. E essa conexão de ônibus é apenas perfeita. Na semana passada, eu não me senti nada. Na verdade, foi depois que eu fui a pesquisar. O que um dia. Todo o sol, a água é tão clara. Minha esposa disse que era o sol. Sentindo no pão na água aberta toda a dia, faz você sentir desigado. Você já estive a pesquisar? Olha. A gente vai passar no sete. Verão, vou passar no sete. A gente está indo para dezesseis agora. A gente está indo para dezesseis agora. A gente está indo pra dezesseis agora. Vamos passar na sete. Você quer ver uma foto do gato dele, pessoal? Eu comprei uma foto do gato dele, pessoal, pessoal. Por que você está me perguntando de novo? Ah, não, não estou brincando. Eu não tenho a ticket. Desculpe. Baron Blade. Eles fazem videogame, certo? Obrigada, Anceti. Very punctual. Thank you. Man, é muito calor. At least the bus is heated. I never bother the rioting. I showed you already. Here, but fine. You saw my ticket already. Here's the ticket. Oh, and here's a picture of my cat. She's called Pearly. Next stop. South Regatta. Exactly. So, how do you see that? Next stop comes out. You're right. You're right. Oh. No. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma parada pronta para... Espero que essa nova companhia de ônibus tenha os ônibus correndo em tempo melhor do que o antigo. Aqui. Você já viu meu ticket. Sinto informar, amigo. É o mesmo ônibus do outro. Comedem. Eu já no chão, comandu. Vamos lá! Cofiço, comandu. Poltão, comandu. Comandu. Comandu comandu. A CIDADE NO BRASIL E aí vai dar 84% dos NPCs que dirigiram nessa roda, beleza? A CIDADE NO BRASIL Não, não saiu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL